Santa Casa e Você. Apoio. Multimagem. Diagnóstico por imagem. Unilaser. Oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Anjo Corpore. Instituto de Medicina Cardiovascular. Crismed. Compromisso com a saúde. E Erle Kids Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A clínica Multimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem. Investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, torna a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser. Um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta, com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser. Unidade Oftalmológica de Laser. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed. Compromisso com a saúde. Boa São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br Boa noite telespectador, boa noite telespectadora, está no ar o Santa Casa e Você, e no programa de hoje, com a proximidade do verão, das férias, da temporada mais quente do ano, nós temos que observar alguns cuidados com as nossas crianças. E para explicar quais cuidados devem ser adotados com os nossos pequenos, eu recebo aqui hoje o chefe da pediatria da Santa Casa de Misericórdia de Santos, o doutor José Rubens Afonso. Boa noite, doutor, muito obrigado pela presença. Eu agradeço, eu que agradeço. Como eu falei no começo, doutor, chega o verão, as crianças em férias, a gente aqui na nossa cidade, na nossa região de praia, quais são os cuidados que as mães, os pais, eles devem ter com essa época que as crianças vão ter uma exposição maior a ar-condicionado, a alimentação também pode dar uma fugida porque está mais calor, tem o sorvete, tem o refrigerante, tem as bebidas mais geladas. Quais os cuidados básicos que os pais devem ter nessa época, doutor? Bom, basicamente, há que levar em consideração duas coisas. A exposição das crianças a temperaturas elevadas, numa época terrível, calor em Santos, e a alimentação. São as duas coisas fundamentais. Aliás, preocupa muito mais a gente nos serviços de emergência, como o nosso, a questão da alimentação. Porque, quando se fala em temperatura elevada, a primeira coisa que ocorre na cabeça da população é a questão da insolação, da desidratação, pelo calor, queimaduras de pele, mas, na verdade, não é isso que aflora o serviço. A grande frequência, a grande procura pelo serviço são as doenças relacionadas ao aparelho gastrointestinal, em especial a diarreia e a desidratação em consequência da diarreia, e não da insolação. E isso, basicamente, se deve ao erro alimentar. Quais os erros mais comuns? O erro alimentar é o mais comum, é que dão tudo o que a criança quer. E não pode ser assim. A alimentação tem que ser especialmente... A alimentação de criança, de uma forma geral, em qualquer época do ano, já tem que ser uma alimentação rigorosamente controlada. Você não pode dar para uma criança coisas que ela gosta sem uma noção daquilo que está fazendo, porque a criança vai comendo. Ela não tem esse discernimento. Ela não tem discernimento. Você é capaz de entender que não pode comer determinada coisa, ou em cima da outra e tal, mas aquela criança vai comendo, ela gosta. E chega um ponto que começa a dar os distúrbios, as dispepsias que a gente chama, que é mais comum a diarreia. Então, na verdade, é a superalimentação. Além do que, não se pode dar à criança um alimento qualquer de origem desconhecida. Você não tem o direito de dar à criança um pastel de praia. Uma comida que os adultos comeriam... Já para nós já pode ser prejudicial. Você não pode fazer isso. Você não pode dar uma coxinha, um empadinho, um alimento frito, qualquer coisa que se vende em ambulante, um refresco de origem desconhecida, vendido em carrinho. Eu tenho muita pena dos ambulantes todos, mas isso não é coisa que se dê para a criança. E o que se vê é isso. São esses os casos que mais... Atenção, os casos que mais procuram hospital. Diarréia e vômitos. Por esse excesso alimentar de coisas que não são para ser dadas à criança, mesmo em condições de temperatura adequada. Agora, no verão, tudo se complica, porque o calor, a proliferação dos germes é muito maior. E esse é um cuidado que os pais devem observar? Lógico, é alimento simples. É em casa, não tem que levar a coisa de casa. Não pode ficar dando esse tipo de coisa para a criança. Faz a marmitinha ou faz com aquele topo? Mas coisas simples, não é coisa que também vai deteriorar pelo calor. Tem que ser bem acondicionado, entendeu? Não adianta levar um negócio, uma alimentação razoável de casa, seja ela qual for, e ficar sujeito a um calorão no carro, e depois vai dar para a criança. Isso não pode também. Então tem que ser coisas simples. Fruta e suco natural. Fruta e suco natural de frutas. E água também que é importante. Água, água à vontade. Água por cima e água por dentro. Água não tem contraindicação. Água não tem contraindicação nenhuma. Não é a da praia, porque a água, não para ingerir, é lógico, mas o banho na água da praia, quando a praia está poluída, a gente não pega casos, pelo menos não temos tido casos, que seria uma verdadeira epidemia, né, porque todo mundo vai à praia. Isso não acontece. Mesmo as micoses de pele, é muito mais frequente em piscina do que na água da praia. Importante informação, porque muitas pessoas acham que é o contrário. Não, não, na praia não. Não que eu diga que a praia é limpa, que todo mundo pode tomar banho à vontade, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a incidência que a gente vê nos serviços de emergência é essa que eu estou dizendo. Lesões de pele do tipo micótico são muito mais frequentes em chuveiro de vestiário de clube, em água em piscinas, ou no arredor da piscina, do que na praia. Então, água por cima, banho duas, três, quatro vezes por dia, pra refrescar bem a criança, e água por dentro também, ingestão de água. O ar-condicionado, muitas coisas, incêndio, ar-condicionado. O grande problema do ar-condicionado não é a temperatura que ele fica lá. Lógico que ninguém vai ficar, não são pinguins, são crianças. Então, tem que ser uma temperatura adequada e é fundamental o bom senso. Fundamental o bom senso. Eu não posso nem dizer a que temperatura, porque depende muito da casa que o senhor está morando. Mas, o que é mal é a troca constante de temperatura. Do quente para o frio. Isso, sai do quente, vai para o frio, sai do quente. Isso é que traz alguns transtornos respiratórios. Isso pode trazer transtorno respiratório. Mas também não é uma coisa que a gente veja muito na emergência também. E você vê que a gente tem um serviço de emergência de 200, 300 crianças por dia. E de toda a região. De toda a região. E de todos os níveis sociais ou socioeconômicos. Então, não são problemas diretamente relacionados ao ar-condicionado. Até porque no próprio hospital tem que ter ar-condicionado, senão a criança não aguenta também. Entendeu? A gente tem. Então, em cima dessa informação tem um dado importante. Independentemente do nível social e econômico, as emergências são a maioria... São semelhantes. São semelhantes. Porque a família acha que está fazendo um bem para a criança. Ela quer aquele croquete lá, ela dá. Daqui a pouco, quer uma garapa, ela dá. Mas isso não são coisas para ser dada para crianças. Infelizmente é assim. Aliás, pequenas frustrações fazem parte do nosso dia a dia para moldar a personalidade. A gente não pode fazer todas as vontades. E isso é um mal que, principalmente, as gerações atuais estão sofrendo. Os pais não estão conseguindo impor autoridade nos filhos. É isso aí, é isso aí. O moleque quer um negócio, o cara vai e compra. Aí daqui a pouco, isso vai se acumulando. E com o verão é o que eu falei. A pululação, a proliferação bacteriana nos alimentos é muito maior. Uma maionese, por exemplo, que é feita, que é outra coisa que não é para ser dada para a criança nesse tempo do ano, em questão de duas horas fora da geladeira, é capaz de estar deteriorada. Já era. Estou falando talvez um exagero, mas é rápido. Porque uma bactéria ali daqui a pouco é um milhão, é um trilhão, é um meio de cultura. Aliás, né, doutor, é melhor pecar pelo excesso do que pelo excesso. É lógico, é lógico. Tem que ser tudo fresquinho. Para a criança, então, é tudo fresquinho. Deixar a criança em boas condições, uma roupa adequada. E é muito mais importante a questão da alimentação, dos exageros, do que da exposição. Agora, a exposição também é lógico. Porque vai depender da faixa de idade da criança, mas, por exemplo, crianças até seis meses de idade, sequer deviam ser levadas para sol em qualquer momento nessa época do verão. Entendeu? Nós vamos fazer um rápido intervalo. O Santa Casa e você volta daqui a pouquinho. A Clínica Multi Imagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, torna a Clínica Multi Imagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br A vida é vulnerável, por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados, cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Early Kid Healthcare Protegemos vidas vulneráveis. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. Saúdecriança.org.br Conheça. Ajude. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo o que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage. facebook.com.tvcom.santos Interaja com a programação da sua TVcom. TVcom. Interagindo com você. O programa Santa Casa e você já está de volta. Hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios o chefe da pediatria da Santa Casa, doutor José Rubens Afonso. Doutor Rubens, vamos continuar aqui na nossa lista de cuidados em relação ao verão. As roupas. Como que as mães, os pais, eles devem proceder em relação à vestimenta das crianças? Eu só quero acrescentar em relação à alimentação, antes de falar uma coisa extremamente importante. Eu tinha falado agora há pouco o seguinte, até seis meses não convém que a criança seja exposta ao sol de forma alguma, até seis meses de idade. E até seis meses de idade, é fundamental que as crianças sejam amamentadas. O leite mateto, pelo menos até seis meses, sem mais nada, não precisa mais nada. Aí não precisa água, não precisa nada. Até seis meses de idade, se a criança for amamentada, dificilmente ela vai ter problemas desses. Para o resto da vida, não é? É bom frisar? Não, nesse período ela não vai ter essas doenças agudas que a gente vem falando, o diarreia, essas coisas. E para o resto da vida ela está privilegiada em relação aos outros. Não é que os outros vão ser extremamente prejudicados, mas ela já sai ganhando por esse fato. Até o desenvolvimento cerebral, tudo é melhor. Agora, isso em relação à alimentação. Então é fundamental o aleitamento materno. Não pode jamais a mãe sair com uma mamadeira para uma criança que já nem devia estar na praia levando uma mamadeira para dar para a criança na praia. Isso não existe. Porque aquilo ali é um meio de cultura. Aquilo está cheio de bactéria, está contaminado. A criança vai ter problemas, lógico que vai ter problemas. Por mais que se lave, que se lave... Não tem jeito. A gente pode dizer o seguinte, crianças de seis meses internadas na Santa Casa, esse período a gente chama de lactante jovem, abaixo de seis meses, são todas desmamadas precocemente. E desmamado, segundo o Ministério da Saúde, não é tirar o peito e não dar mais. Não é isso. É dar qualquer outra coisa além do peito. Já é o suficiente para prejudicar a saúde da criança. Entendeu? Então é fundamental o aleitamento materno. Agora, em relação à roupa, a partir dos seis meses de idade, quando a criança vai para a praia, ela tem que estar protegida. Existem hoje roupas com proteção, com filtro solar. Existem em qualquer loja, você é capaz de encontrar, tanto para os bebês como para as crianças maiores. Chapéu, não ficar exposta diretamente ao sol o tempo inteiro. E no máximo até oito, oito e meia da manhã, é o sol que pode pegar. Agora é tranquilo. E no fim da tarde, das seis da tarde em diante, porque senão o risco é grande. O risco é grande. E existem protetores solares apropriados para as crianças das várias marcas que existem. Quase todas as marcas têm protetores. Não vou aqui ficar citando marca, mas qualquer marca tem protetor específico para as várias idades. Agora, bebezinhos, não. O bebezinho tem que ser loção. Abaixo de seis meses é só loção. Passa no corpo todo, passa no rosto. A questão dos olhinhos, não tem problema. Mas mesmo assim, não é para ficar exposto diretamente. Tem que estar com o chapéuzinho e ficar exposto nesse horário aí um pouco. E não nove horas, dez horas, onze horas, meio dia, não dá. Aí não tem, não há como aguentar. E obrigatoriamente com o protetor. Não adianta só colocar embaixo do guarda-sol como o senhor estava falando. Eu falei brincando, mas é uma realidade. O guarda-sol é um protetor de araque. Porque aquilo que eu te falei, eu digo aos meus alunos o seguinte, aquilo ali funciona para a criança como micro-ondas. vai cozinhando a criança aos pouquinhos e a mãe acha que ela está protegida. Quando vai para casa, é totalmente vermelha. E muitas devem pensar, puxa, mas ele ficou o dia todo embaixo do guarda-sol e está queimado. Não tem condição. Porque a luz do sol bate na areia, reflete e vai causar uma... Reflete. E a própria temperatura que desce do pano, aquilo é uma proteção para nós, relativa. Para crianças, não. Não é possível. Até seis meses, não levar a praia. Não convém. Não convém. Não convém. Às vezes por uma necessidade, a gente entende até, mas é o mínimo, não pode. E só loções. Loções de pele e tal, normal, mas não protetores. Para a cidade, protetores não. Está uma falsa impressão de si. Aproveitando que a gente está falando de loções e protetor. Em relação a dengue, os remédios... Existe também de várias marcas, repelentes e específicas. Os repelentes, as mães podem passar no corpo todo, no rosto. Crianças pequenas também não convém, até porque criança pequena também é raro a dengue, porque são picadas as crianças que são expostas. Crianças pequenas, como ficam mais em casa, raramente são picadas. A gente dificilmente vê um neném abaixo de seis meses com dengue. O que a gente vê são crianças que já brincam no quintal, brincam na rua e tal. Que interagem com meninas. Vão para a escolinha, interagem, essas que têm. E aí tem, como é que chama, repelentes de várias marcas também, próprios para a idade também. Aliás, tem um site, não é propaganda da minha especialidade, mas do Sociedade Brasileira de Dermatologia, é só acessar, que fala lá, proteção de pele. Ali tem todas as especificações. Tem todas as características, especificações, quem quiser saber algo mais interessante, ou específico de uma doença de pele, que a criança tenha, porque às vezes a criança tem uma doença de pele qualquer crônica. Então, tem ali tudo que pode ser feito. Doutor, roupa. As mães hoje, os pais, às vezes, pensam numa roupa que é muito bonitinha, a beleza. O que as crianças devem vestir para não ter, inclusive, uma sudorese, um suor excessivo? A roupa tem que ser a mais simples possível. De preferência, roupas com esse tecido que tem filtro solar, que agora isso aí existe no mercado. Tanto dentro de casa quanto fora de casa? Constante. Roupa leve. Constante. A criança não pode ficar o corpo exposto ao sol. Não convém. Se o pequeno vai entrar na água e tal, mas volta já, enxuga, põe a roupinha e tal. Compreende? E a gente está falando aqui também de crianças, que eu te falei, são de crianças abaixo de 4, 5 anos de idade. A partir daí, escolares, já o risco já não é tamanho. Mas, ainda assim, eu volto a insistir. Embora a preocupação maior seja com essas coisas, o grande problema é a alimentação. É água contaminada, é refresco contaminado, é alimentos contaminados, é excesso de alimentação, é excesso de hidrato de carbono. Porque hoje, para as crianças, é tudo com farináceo. Pão, miojo, macarrão, tudo industrializado. Hidrato de carbono fermenta, né? Fermentação é comum as crianças internar com dor abdominal por excesso de hidrato de carbono. Então, tem que ser balanceado. Então, vamos fazer um pingue-pongue aqui. Para ir para a praia, ou a própria alimentação do dia a dia, valorizar fruta, valorizar legumes, hortaliças e líquidos. Líquidos naturais, hortaliças e um alimento simples, um bife. Se for para a praia, a mesma coisa, no topware, a mãe pode colocar no topware fruta, por exemplo? Fruta, sim, porque dificilmente vai estragar. Alimento outro, que esfria, não convém, não convém. Até porque quem mora em Santos também é quanto na praia, pô. O cara fica o dia inteiro na praia? Não convém ficar o dia inteiro na praia com uma criança também, né? Isso é para nós, para quem gosta de praia. Mas uma criança até fica impaciente, pô. Então, você vai, mora aqui, a distância maior talvez aqui da praia seja meia hora, pô. Então, mesmo de condução, você está de volta para casa. Não tem aquela necessidade de ficar dando alimento para a criança fora de casa. O senhor citou a maionese. Muita gente faz aquele churrasco de final de semana, tem a piscina e aí as crianças estão ali. A mesma prática em relação ao churrasco na alimentação. É lógico, é lógico. Pode dar uma carne, mas manter as frutas, os legumes. Isso aí. Arroz e feijão com calor também pode? Deteriora rápido, mas não tanto quanto a maionese, por uma questão de preparo, os produtos que são utilizados, né? Alimentos frescos, valorizar isso. O mais fresco possível. E o máximo em casa. Muito pouco na rua. Não se alimentar, não fazer... Alimento, muito pouco na rua. Mesmo levado de casa, porque o risco existe de deteriorar. E na rua não existe. Na rua para criança não existe. É tudo perigoso, a gente não sabe a origem. É muito complicado para a criança. E aí, como o senhor falou, também faz parte do exercício de ser pai e dizer não. É lógico. Naquela situação... A gente não pode fazer todas as vontades. É o que eu falei, pequenas frustrações servem para moldar a personalidade, porque senão o cara cresce achando que a vida é um paraíso, não vai acontecer nada. Não está preparado. O que a gente mais recebe na vida é não. A gente tem que aprender. Tem que estar adaptado. Tem que esperar, né? Tem que esperar a possibilidade. Doutor, eu queria que o senhor falasse agora um pouco do serviço da pediatria da Santa Casa. O serviço existe há quanto tempo? Quantas crianças atendem? O senhor já deu uma informação? A Santa Casa de Santos, as coisas vão passando e o pessoal vai caindo no esquecimento. Mas a Santa Casa de Santos é uma história. É uma história dentro da história do Brasil. A Santa Casa de Santos tem 450 e poucos anos, uma coisa assim, não lembro bem agora. Primeiro hospital das Américas. Primeiro, a primeira Santa Casa das Américas, né? E o serviço de pediatria da Santa Casa, ele, pela primeira vez, talvez, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros hospitais a separar crianças. Porque as crianças ficavam nas enfermarias, em geral, na enfermaria de mulheres, né? Havia enfermaria de homens, enfermaria de mulheres, e as crianças ficavam na enfermaria de homens. Na Santa Casa foi, em 1906, a primeira tentativa de começar a separar crianças de adultos. Então, a gente considera que o serviço de pediatria tem aproximadamente 110 anos de idade. Sabe por quê? O nome dessa rua aqui, quem foi? Pessoas ligadas à Santa Casa. E o primeiro chefe de serviço de pediatria da Santa Casa... Eu, na verdade, desde que começou, eu sou o cético. Rua Doutor Tolentino Filguer. Que vai do Canal 3 até a... Ele foi o primeiro chefe do serviço de pediatria da Santa Casa de Santos, em 1906. E foi dele essa iniciativa de se separar as crianças e as mulheres? Foi dele e outros que trabalhavam no hospital, né? Não era aqui, é lógico, o prédio era outro, né? Mas era lá na São Francisco, né? Onde caiu o morro, né? E quando a Santa Casa veio transferida para cá, foi em 1945, que foi inaugurada aqui, inaugurada pelo Getúlio Vargas, o presidente da República veio inaugurar, né? Perfeito. Hoje não veio nem o prefeito, mas veio o presidente da República. E o primeiro serviço a ser transferido para cá foi o serviço de pediatria da Santa Casa também. Então, um serviço que há 110 anos... O chefe era o professor Clóvis de Lacerda. Esse, que eu sei, mas não tem nome de rua por aí, mas tem muitos outros que eu vejo. Esse cara foi provedor da Santa Casa, foi médico da Santa Casa, tudo assim, muito dentro da cidade isso, né? Homenagem mais que justa pelo trabalho que essas pessoas prestaram, né? Mais que justa, mais que justa, né? Eles foram pessoas muito importantes. A Santa Casa tinha uma importância vital para a cidade naquela época, né? Em relação ao porto e tudo. E o serviço de pediatria vem mantendo, né? Porque você sabe que, inclusive com essa crise atual, aí, que já vem de dois, três anos para cá, essas cidades que antes ainda atendiam, aqui do litoral que atendiam, ninguém está atendendo mais nada. Essa demanda vem toda para cá. Vem toda para cá, para Santa Casa. É absurdo. Então, a gente tem mais da metade do atendimento é de outras cidades, de pessoas que vêm de outras cidades. Elas têm o direito, porque o SUS é universal, mas a prefeitura com isso acaba sofrendo, porque essa divisão é segundo a população. A verba que vem do SUS para a prefeitura de Santos é segundo a população de Santos. Que vai para São Vicente é segundo a população de São Vicente. Mas se está atendendo aqui a população infantil de São Vicente, está atendendo com uma verba que não... E aí a conta não fecha, né? E aí tem que ter uma contrapartida. É complicado, mas não existe a contrapartida. Não existe. A prefeitura é obrigada a assumir. E é muita, muita, muita gente. Muita gente. Agora nós tivemos um foligozinho, porque abriu a UPA aqui pertinho, né? Então, dividiu um pouco, mas era absurdo. Chegava agora no verão, chegava. Só para vocês terem uma ideia, normalmente a gente atende de 150 a 200 crianças. Quando chegava esses meses mais quentes, dezembro nem tanto, mas quando... Porque as consequências vêm depois. Então, janeiro, fevereiro, março, 800, 700 crianças por dia, pô. É impressionante. Uma loucura, pô. Enfermaria lotada, criança berço pelo corredor. Quem fez a Santa Casa previu isso, provavelmente. Porque os corredores da Santa Casa dá para andar de carro lá dentro. Dá para andar de carro. Entendeu? Qualquer outro hospital aí você não vai ver isso. Doutor Rubens, muito obrigado pela sua presença. Voltará aqui mais vezes. Se está havendo oportunidade, havendo tempo disponível, estarei aí com vocês. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Estamos lá. Estamos lá. Esperando. Telespectador, Santa Casa e você, fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Santa Casa e você, apoio. Anti-Imagem, diagnóstico por imagem. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. Crismed, compromisso com a saúde. E Erle Kids Healthcare, protegemos vidas vulneráveis. E Erle Kids Healthcare, protegemos vidas. A Crismed Comercial Hospitalar, orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Boa São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br.